Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dripcraft Nossa linda é uma série de Minecraft com mods, no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer uma farm suprema usando o nosso spawner Um outro mod que serve pra fazer farming, farmando o item, matando o bicho, fazendo magia no marrom pra nossa espada sair finalmente dos 27 de dano que tá muito fraca Pra botar logo um seio de dano nela, pra ganhar aquele filozinho caiu lá que a gente fez de quem pega mais dano na espada E quem sabe até mais, vamos ver como que vai ser Porém, uma coisa muito legal pra se falar, é que hoje eu não vou estar sozinho, eu vou ter uma pessoinha pra me ajudar Então vamos chamar ela Porém, antes eu gostaria de lembrar de você, deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal Todo dia que os vídeos estão pegando 30 mil gosteis, antes das 5 da tarde eu tô postando o segundo vídeo do dia Vale lembrar que a gente quase não tá batendo a meta e tem vezes que nem tá batendo Então, por favor, tenha certeza que você tá descendo aí e tá deixando o gostei Porque só assim, mano, o Lajota tem que continuar trabalhando o dia inteiro pra soltar dois vídeos pra vocês, fechou? Enfim, enfim, vamos lá chamar a pessoa Só que meio que o nosso participante barra ajudante de hoje tá enterrado vivo Vamos salvar o coitado, calma aí A qualquer momento ele deve aparecer, eu acho Eu espero Ui, ui É Ele não Ui Não consigo sair daqui É, precisa sair pela porta da casa, cadê você? Mas eu buguei Calma aí Dá seus pulos Ui, não vai Ui Meu Deus, saiu com foguete Mano E aí, LG Como é que você tá, meu querido? Bom? Tá bom, mano Como é que você saiu igual um foguete daqui? Eita, LG Você gosta de tridente, né? Tridente é bom, né? É, então Chegou a hora Upside, LG Não, bigodes Mano, olha o meu novo brinquedinho aí Que que você acha? Deixa eu dar uma olhada Ah, só consigo ver na minha mão Deixa eu testar aqui Não Você tem olho na mão? Tem, tem Na mão? Vai, deixa eu ver logo, vai Qual é a boa desse jeito? Aí, ó Toma, tá aí, ó Faça bom proveito Mas, então, calma lá, ó Deixa eu te explicar que tem algumas regras Vamos lá Ah, ah Esse tridente, ele funciona a base de energia e biocombustível, tá? É meio complexo Mas o que você precisa saber é que Pra utilizar ele, você precisa ter bota de slime Ah, eu tenho, mas Ô, Apu, tem como você voltar ao tamanho normal? Porque senão eu vou ficar lendo só pro seu nariz no vídeo Uai, por quê? Oxi Tu tá mais baixo, Apu Eu não tô Você tá mais... Os caras diminuíram, ele nem percebe, mano Ele nem pensa Mano, bem que eu reparei que tava todo mundo meio grande, cara Você não tinha percebido? Não, calma, deixa Agora eu quero ser pequeno Eu gostei Não, 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 não Então eu tenho que ser pequeno Porque senão não dá pra eu te ver no vídeo Tem que ficar apertando o shift Ah, então seja pequenininho também, vai Sério mesmo? Tá bom Pronto, apostamos o mesmo tamanho, feliz? Em que tamanho que eu tô? É 0.9 É um tiquinho abaixo só Ah, então é por isso que eu não percebi, mano Ela foi muito desatenta Tá, é... É só eu usar normal? É, mano Você lembra na época do TopCraft que você tinha o encantamento de Reptide? Que é o Correnteza? Sim, sim Lembra, era muito bom, andava muito rápido quando chovia Exato Ele não funcionava só na chuva? Sim, sim, sim Então, o meu Outeridente é diferenciado Taca ele, vai Tá É só soltar? Só soltar Meu Deus Ele é como... É como se tivesse... Joga de novo Vai combando no ar Vai combando Nossa, você sumiu, velho A porra vai dar o servidor, pô Mano, você não tá com a botinha de slime, NG? Taca no chão pra você ver Eu tô no fundo do mar, pô Eu nem sei mais onde eu tô Pera, eu acho que é pra cá a base Mano, muito bom, velho Vai de F5 Você tá de F5? De F5 é mais divertido Não Pera que eu vou ter que marcar Eu vou ter que ativar e... Não, é pra cá, tá Você voou tão longe assim Sim Mano, Aplu, me perdi Mano, como assim, velho Calma, eu vou ativar uma base Base lá, Jota, que é ativado Achei, é pra cá Eu tava... Eu tava mil blocos de lá Você foi a mil blocos em quanto tempo, LG? Nem sei, cara Nem sei Tô chegando, Aplu Cadê, cadê, cadê? É um pássaro É um avião Não É só o lajota de tridente boladão Tu tá vendo eu ali? Não, não Onde? Só a frente, ó Tu viu agora? Aonde? Não Agora tu viu? Mano, olha isso É muito rápido, cara Tá, chega, chega, chega Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Não, velho Eu passei Pra você ter noção, LG Acho que eu passei uma hora só brincando com esse tridente Ele é muito divertido, velho Cara, simplesmente eu tô bobo É muito rápido, pô É muito rápido, cara É até estranho voltar a ser devagar, né? Bom, toma esse tridente Cara, o da hora, LG, é que esse tridente não funciona só com encantamento de Reptide Eu posso, por exemplo, trocar o Reptide por lealdade, ó Agora o meu tridente vai e ele volta Cara, esse é do Industrial Foregoi, não é? Isso, velho Mano, esse mod tem uma mochila infinita, só que eu não sei como funciona Depois eu vou dar uma olhadinha Eu reparei que ele tá cheio de itenzinho diferenciado, mano, dava pra testar Ô, mas aí, LG, o que você manda, meu campeão? Então, menina, no vídeo de hoje nós vamos pegar um spawner que eu tenho Que eu modifiquei de forma criativa, interessante e intrigante E vamos fazer uma farm de dano infinito Pode dar uma espada? Uou, calma, uou, calma, 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 como assim? Como criativo, como spawner, como modificar, como? Calma, que... Bom, até onde você sabe, não tem aqueles mods que a gente trocava o spawner dos mob bem facinho, né? Mas tem um ritualzinho que dá pra fazer isso, pô Entendi Tá, mas pra que você quer isso? Você é doido? Uh, tirou vida, agora sim tá bom Que susto, velho Calma lá, quanto que ele deu de dano? Na teoria dá 27.5, vou dar um crítico, vai Ah Nooooooo Mano, mano Eita, mas Apu Caraca, você me bateu, deu sei lá, dois, três coração, velho Ah, ela tá fraca, tem que deixar ela mais forte Peraí, vamos em casa pra eu te mostrar as coisas Ah, antes, peraí, Apu, é, peraí Eu preciso que você me drope seu marrom Ah, não Eu vou começar a cobrar, velho Um dólar por marrom Não Ah, por sinal, deu uma reformagem na minha casa Não sei se você viu É, velho Eu vi, mas da vez que eu entrei aqui Ah, então É, antes Da primeira vez que eu vim aqui, você não tava fazendo esses rituais ainda E ela meio que não tinha um telhado, mas eu vi que você reformou Tá, tá indo aos poucos, Apu Ó, deixa eu te mostrar aqui o meu spawner, que legal Pera, isso aqui é o spawner? Não, isso aqui é o spawner Pra fazer o mob do spawner Aqui é o spawner Daí, com uma varinha mágica que eu tenho Eu posso colocar, por exemplo, uma essência de alma de aldeão Peraí, vai nascer aldeão aqui? Vai Isso que o spawner tá da forma mais fraca dele Dá pra deixar esse negócio pro jeito que dá lag de tanto mob Uou Mas diz aí, ô LG, calma lá Eu posso colocar qualquer mob aqui dentro? Qualquer? Literalmente qualquer mob, Apu Não, 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 qualquer, 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 qualquer mob Podem colocar Wither Podem colocar Deu e Dragon Podem colocar Deu Podem colocar Lobo Qualquer coisa, porra Qualquer coisa Tá, gostei, gostei, legal Então, eu não ia te mostrar os rituais, se não fosse pra nada É, vamos fazer um spawner pra tu de presente? Você quer de qual mob? Uh, vamos Demorou, véi Inclusive, LG Eu tô querendo fazer um itenzinho Só que eu vou precisar de muita redstone pra poder fazer esse itenzinho E com o seu ritual Hum Talvez dá pra fazer um com mob que drop redstone Ó, de mob que dropa redstone, pelo que eu saiba, é bruxa, não é? É, véi A bruxa é uma boa opção, véi E você falou que dá pra fazer até lagar o servidor? É Então Tá, calma disso O que a gente precisa pra poder fazer esse spawner aí boladão? Tá bom Tá vendo esses quatro altares aqui? Eles basicamente vão moldar o teu mob Você precisa de quatro coisas, ou menos, mas quanto mais melhor, que o seu mob drop Então, no caso, tenta pegar coisas específicas que a bruxa dropa O outro é aqui no meio, vai precisar de uma bruxa Ah, calma aí, calma aí Deixa eu fazer um teste Posso tirar esse item daqui? Pode, pode, pode Eu consigo colocar minha espada aqui em cima? Caraca, isso aqui é um coisa de espadas da hora, né, véi? É, é interessante, né? É meio carinho de fazer, mas é interessante Só que daí, nesse caso, não vai dar pra você fazer um spawner de apu, não, cara Não dá, não? Não, esse não dá É que o mob é muito velho, né? Tá, eu vou botar então os drops da bruxa, correto? Fechou, coloca todos os drops da bruxa Ah, eu sei que ela dropa redstone Aliás, cara, a linha vai precisar de uma bruxa Ah, não, eu tenho, de boa, tá de boa Quantas? Eu tenho uma Você sabe onde tem mais? Porque o ritual é uma chance inteira Bom, você tem um spawner? Você não tem um spawner de villager? Tenho Eu tenho um tridente boladão Eu posso botar pra ele soltar raio Mas só vai se chover, não é? Não 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 Então, 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 teremos uma coisita legada Tá, vamos começar então colocando todos os drops da bruxa, vai, apu LG, calma aí, eu preciso te mostrar isso É, calma aí, vem pra fora Não faz em mim como não tem armadura Você quer? Usa a cloak aí, vai Ah, tá, esse aqui Aí, ó, funciona Deu dano mesmo assim, apu Tá, fechou Fechou, fechou Fechou Fechou, ó, a bruxa Ela vai dropar redstone, glowstone Ela vai dropar bólvora e açúcar Eu acho que você deve ter todos esses itens aqui, eu posso pegar? Pode pegar à vontade Eu não preciso ser todo específico, pode ser repetido Então pode usar duas vezes redstone em qualquer coisa Agora, a questão é... Ah, tá, mas isso vai fazer com que ela drop mais redstone? Não, isso não muda nada Só precisa de coisas do mob Tá, outra coisa que eu vou precisar é uma areia da alma, mas isso eu pego Então, areia da alma aqui Deixa eu colocar ela bem aqui Opa, coloquei errado Tá, colocar ela aqui Ó, LG, tá na mão, véi Os quatro pozinhos mágicos da bruxa Tá lá, agora você vai e coloca um em cada um desses daqui, pô Redstone, glowstone, pólvora e açúcar Tem várias coisas, mas eu quis usar todos que são iguais, né? Eu percebi a criatividade aí É, meu, se não me engana Tá, agora a gente vai precisar de duas coisitas A primeira é fazer um spawner, porque você tem que colocar em algum local, né? Tá, calma assim, como fazer um spawner? Como que eu faço um spawner? Calma, pô, calma, é mais fácil do que parece Tá vendo essa fornalhinha aqui? Essa aqui é uma fornalha de fogo das almas É bem legal, é uma forja na real Ó, eu vou dar uma olhada aqui no craft do spawner E você vai precisar de oito soul alloy, que são barras da alma E um conjuration essence O conjuration essence você já tem, após, só que você não sabe Ah, calma aí, e como que eu consigo o resto? Esse daqui é o que dropa dos spawner quando quebra, lembra? Ah, verdade, véi, tô ligado Sim, ó, então põe ele no meio aí E agora, pra fazer a barra de soul fire Você vai precisar, eita É, pode ir tirando que a barra de soul fire é cara, pô Bom, você vai precisar de quantas barras do total? Deixa eu fazer a conta aqui, só um segundo Tá bom, ó, pô, você viu esse craft aqui da soul fire? Da sua loja, quer dizer? Sim, medo Então, e vai nederita, ouro, ferro e areia da alma Você vai precisar fazer ele seis vezes, menino, pô Tá, seis vezes, ok Posso fazer? Você tem tudo pra fazer já? Eu acho que tenho, véi Dá uma olhada lá Tá, pegou tudo, menino, pô Acredito que sim Tirando a soul, soul, soul terra lá, eu não tenho Soul terra, tá bom Eu peguei a soul terra pra você, então Vai, coloca os itens aí, pô Tá, você falou que eu preciso fazer quantos craft mesmo? Seis Vai precisar seis vezes, pô Vai ser doído, mas vale a pena, confia Mano, se isso aqui realmente funcionar, LG, meu amigo Meu amigo Não, pode ficar tranquilo aqui, é bom É bom, menino da pô Tá, agora Sabe uma coisa bem irônica? O que? A sua vida inteira do Minecraft Você colocou o carvão, mas você nunca acendeu ele, né? Poxa, vai ter que acender? É a primeira fornalha que faz sentido do Minecraft, a pô Que da hora, velho É, só que o problema é que ela demora um certo tempinho pra fazer Demora 30 segundos a cada duas barras Enquanto isso, a gente vai vendo outros itens que vai precisar, pô Você vai precisar de um cajado de conjuração Pra fazer ele, você vai precisar de um diamante, uma vara do Blaze e um quartzo Tá, um diamante, uma vara de Blaze e um quartzo Ó, já esquentou duas e tá indo mais, a pô E ó, já ficou pronta duas barras Vai acabar o foguinho, vai ficar mais útil, a gente vai botar mais duas Só que vai fazer outra coisa enquanto isso daí Calma aí, ó Boa! Mano, pera aí, o fogo acaba? Ele acaba? É um fogo por esquentada Ah, pode crer, entendi Tá, e aí, o que a gente faz com esse diamante com a vara e com o Blaze? Esse é pra fazer a sua varinha, mas ela é fácil Agora a gente tá ficando em outro item, que é o receptáculo das almas Pra fazer ele, a gente já tá fazendo as barras de seu alói O ouro a gente já tem O que vai precisar é desse daqui, ó Da incência de conjuração, só que lascada Então pega ela e bate numa pedra Uma pedra qualquer? É, bate com a mão numa pedra Pedra, pedra vanila Pedra, pedra Pedra, pedra Isso é indesíduo, isso não é pedra Aqui é uma pedra, cadê a pedra? O amor é complicado Boa, boa, foi Isso era laje, pô Mas funcionou Funcionou, virou os mini pontinho agora? Virou, virou, virou Tá, então vamos pra casa que você vai ter tentado mais itens Vigê, acabou de ficar pronto aqui, mano Sou alói É, finalmente Agora, pô, pega elas e você vai colocar na diagonal, tá bom? Quartzo, Blaze e depois diamante Tá lá Boa, vamos acender Essa vai ser sua varinha mágica, pô Uh, e aí, o que eu faço com a varinha mágica? Ela, com ela você pode fazer os rituais, como a daquele ali de trás E acessar o seu spawner Sem ela você não consegue clicar no spawner, é bem estranho, né? Ah, então por isso que quando você botou no chão eu não consegui mexer nele É, pega aí, pega aí Ah, peguei, bonita, velho E agora você vai colocar Você tem ouro? Tenho, uhum Põe um em cada ponta Pã, 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 pã Põe aquela lasquinha lá que você fez no meio Pã E o resto de barra de sopa Pã, 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 pã Tá lá E com isso você vai fazer o seu conjurador das almas Ou receptáculo, sabe? Uh, da hora Caraca, que monte de maneiro, velho Nossa, na moral Iapu, você já tá no processo final agora Agora já tá quase pronto o seu spawner Não, pera aí, calma É simples assim É, é tudo muito baratinho E fácil de fazer, é bem legal, né? Caraca, velho É, baratinho entre elas Pra fazer uma netherita, pra fazer esse tijolo, mas... Ah, o spawner, Iapu Põe, LG Você era mais humilde já, hein? Pô, na época que você não tinha netherita aí Não, não, não Pega ele aí, ó Ó, tá pronto ali, ó, mano Conjuring Focus Exatamente Agora você vai pegar E vai rodear tudo que sobrou com aquela barra marrom A barra das almas O legal é que cada vez eu falo é diferente o nome dela, né? Exatamente, eu reparei Mas tudo bem, eu tô entendendo Eu não entendi, mas tô compreendendo Bom, esse processo aqui, ele só vai criar teu spawner O problema é que ele vai demorar um minuto Então, enquanto isso, vamos gozar tua bruxa Tá, coloca seu receptáculo clicando com o direito nesse bagulho aqui do meio Ok, bota meu receptáculo Tá, e agora você vai subir aqui e vai clicar com o shift e colocar sua bruxa Meu Deus Pera aí, eu largo ela? Só largo ela? É, coloca ela aí, clica no bloco do meio que é mais fácil No bloco do meio aqui debaixo Aí, foi Agora pega tua varinha e taca nesse bagulho aqui do chão Clica com o direito aqui nesse bagulho do chão Taca no bagulho do chão? Clica com o direito, sem shift Vamos ver se vai dar certo Porra, velho Deu errado Uai, como que você sabe que deu errado? Por causa do barulho Vai ser um barulho mais feliz quando der certo Mas, tá de boa, pô Ó, você ainda tem um receptáculo e a gente tem areia das almas Então, vamos transformar um aldeão lá fora em bruxa Daí, com isso, você coloca outra bucha e a gente faz de novo até dar certo Bora Mano, eu botei a camisa da bruxa ali, gente Cara Pega, pega, pega o aldeão logo Meu Deus, eles morreram, mano Sobrou uma, pega ela rápido Sobrou, sobrou, sobrou Tá, não pegou fogo na casa, será? Acho que não Bom, então tudo certo Bora lá pra dentro E mesmo esquema, pô Coloca receptáculo Taca a bruxa E faz o ritual Bora lá, bora lá, bora lá Tá, coloca, vamos ver se eu entendi Coloca o receptáculo das bruxas Aí eu solto a bruxa lá dentro Meu Deus, ela vai morrer, LG Eu vou começar o ritual antes que ela morra Foi Tá Nossa, pô, você tem azar, né, amigo? Uai, deu errado de novo Deu errado de novo É uma em dez, né? Vamos lá fazer de novo A parte boa que já nasceu mais aldeões, né? Mas me diz uma coisa, LG Isso aí é meio que aleatório, por exemplo? É uma em dez, apô Não, por exemplo, se o mob for mais forte, é mais difícil? Não, não, não Mas diz pra qualquer modo Foi Peguei Peguei, peguei Boa, 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 boa Mano, o cara pegou emprego aqui, LG Ah, ele pega mesmo Vai, 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 vai Antes que ela... Antes que tadinha morra Iiiiih Nossa, pô, mas você é muito... Mano, será que eu não tenho que tá a cabida cheia, LG? Não tem, não tem É que você é azarado mesmo, pô Eu sou aquele spawner de bruxo Eu sei que você não quer ouvir isso, mas é a verdade, pô Você é azarado Tá lá, pô, foi! 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 Uh! Gente, mano Agora o menino tá baloso Aliás Agora deu balão É Agora, apu A gente vai matar esses ardeão aqui tudo Não, calma, calma Eu preciso pegar minha bruxa de volta Apu, tu vai ter um spawner de bruxa Ah, é verdade Tá, pega aqui, apu Na fornalha seu spawner Ok, tá pronto E aí? Agora você vem aqui fora de boassa Coloca seu spawner no chão Clica com a varinha nele E coloca o receptáculo com alma lá no meio Caraca Tá, ok Já virou o spawner de bruxa, né? Sim, sim E você viu que tinha um slot ali pra upgrades, né? É O que que são esses upgrades, véi? Então, são quatro upgrades do mod Que você pode colocar seis no máximo de cada E você não pode colocar, tipo, vamos supor, dois de velocidade Então, tipo, é seis de velocidade, é seis de velocidade E daí eles fazem várias coisas, tipo, ignorar limite de spawn, velocidade de spawn, vida Um montão de coisa louca Mano, que da hora, véi Ó, eu acho que como é um spawner de bruxa e bruxa é um mobile hostil, só vai nascer em caverna, né? Eu acho que vai nascer aqui também, vamos ver Quer um spawner, né, querendo ou não? Mas ainda assim, véi O spawner não nasce na luz do dia, não Ah, não? Não Se for um spawner, tipo, vanila, entre aspas Tipo, ele tá funcionando como um vanila e não nasce a luz do dia É, então acho que é melhor a gente levar pra uma caverna só pra testar, né? Vamos testar na caverna, véi Acho que é melhor Ó, pô, caverninha baluda Só botar o spawner no lugar apertadinho Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, ó É, ó, aumenta o espaço pra nós Meu Deus, olha o picareta do cara Deixa ela, tá ali fã de ouvido aqui, ó, você não viu? É, então Ah, acho que já tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá, coloca o spawner Clica Coloca o bagulho da bruxa E espera agora Ah, e se você que quiser deixar o spawner na sua casa e quiser desativar É só colocar uma tocha de redstone, tá? Ah, ele funciona Nossa, GG, véi É bem bom, né? Mano, bom demais, cara Tipo, é um spawner Olha lá Olha lá, olha lá Vem cá, vem cá, bruxinha Vai, captura a sua bruxa agora, hein? Nice demais, LG Mano, que da hora, véi É, da hora demais Ele pega uma pra mim também Tome Tome Uh, legal Tá, agora, menina, pô Te dei a spawner de presente Agora eu gostaria que você me ajudasse a fazer uma mob farm pro meu spawner Uh, bora, simbora Ficou engraçado esse chapéu Pega pra você também o chapéu de bruxa aí Ah, pô, o meu negocinho de anjo ficar dentro da bruxa Uai, como assim? Olha aí, ó Ah, não, é bonito o meu também Tá, peraí, vamos pra casa Beleza, menina, pô Agora vamos dar início, então A minha farmzita bolada de dano na espada E por sinal, só com essa brincadeira Calma aí, calma Como assim? A farm vai dar... Pera, ah, já entendi É, a minha espada aumenta quando... Essa espada aí, ela fica mais forte conforme você mata mob O que é o meu nome? Aldeão em específico Ah, agora tudo se encaixou Ok, mano, bora Tem daqui não brinca em serviço, né, menina, pô? Falei, qual o limitador de dano dessa espada, LG? Não sei se tem na real Oh, interessante, velho É... Bom, pra fazer a mob farm, a gente vai fazer aquela antigona que é bem da hora, pô, tá ligado? Que usava vector plate Uh, boa, boa Eu tava dando uma olhada aqui Tem a vector plate Que é uma esteirazinha que empurra a gente Verde, amarela e vermelha que é a ultimate, né? Eu vou tentar fazer uma verde, cara Cara, a verde, ela vai empurrar normalmente bem básico assim, LG A partir da amarela é muito forte, cara É muito forte Eu não sei qual é que é o nível que você vai deixar o spawner Mas se pá verde dá conta, mano É, só que tem um problema, pô A gente vai ter que arrumar um montão de corante preto Então vamos ver se alguém tem corante preto por aqui Oh, man Oh, eu sei quem tem Quem? Vem comigo, vem comigo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Chega aqui, chega Tá bom Ligê, abre esse baú Nem ferrando que o YouTube, Pedro, que você tem tanto corante preto assim Tem, mano Na verdade ele tem essa flor que vira as pétalas, né? E com as pétalas dá pra você fazer corante, mano Ah, pera, então eu vou transformar tudo em pétala, daí eu vou pegar o corante? É, na verdade você vai transformar em pétala Daí você tem que pegar um pilão e amassar no pilão Pilão? É, é uma cumbuca com coisinha Meu Deus, você tem um pilão pra emprestar, pô? Não, não tenho Tá, bom, eu peguei bastante Então vamos lá em casa fazer um pilão e vamos pegar os corantes que já vai dar o suficiente daí Let's go Pilão feito Só botar as flores agora e pegar os corantes, é isso? Isso, mano Aí, ó Temos dois packs de corantes, então Agora vamos fazer um montão de vector plate aqui Vamos fazer... Sei lá Fiz... Nossa, fiz mais do que precisava, com certeza Mano, você vai precisar mais de um pack, velho Isso já eu vou te afirmar É, eu fiz... Ó, se você escrever arroba dark aqui, ó Eu fiz um total de 128 Não, 192 O problema é que ele precisa de açúcar pra fazer isso Então... Temos que arrumar açúcar Ok, calma lá, eu acho que eu sei onde tem também Pô, é bom eu roubar as pessoas que estão vendo, gente Não, 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 calma lá Não tem placa, né, fi? E já diz aquele velho ditado Se não tem placa, é de graça Vem comigo LG, bem-vindo à plantação de cana-de-açúcar Que talvez seja do House, mas talvez não seja de ninguém Olha, mano, eu acho que é uma geração natural do mapa É uma coisa comunitária, entende? Eu tava pensando exatamente isso, cara É uma chance de um milhão, né? Acontecer isso aqui no Minecraft Mas aconteceu pra nossa sorte, né, pô? Exatamente Nosso dia de sorte Vambora? Deixa o que aconteceu pra fazer isso aqui Cara, medo Vai Meu Deus Você viu um foguete, LG O cara é bobo, né? O cara é bobo, né? Que da hora Mano, porque você tem uma serra elétrica aqui andando na sua Não mudando, calma É por causa que precisava pra fazer esse bloquinho aqui, olha Entendeu, entendeu Tá, ó, LG, tem tudo já? Bom, na teoria, agora a gente tem tudo Deixa eu testar aqui Vamos fazer Mano, eu fiz um pack Não, vou fazer mais, vai Eu fiz dois packs de 58 de vector plate verde Tá, vamos testar aqui pro pessoal ver como que funciona Imagina que eu sou um villager Não, não, não sou não Só pra testar, pô Você poderia bater palmas pra provar que você não tá usando o teclado Tá ouvindo minhas palmas? Ó, tá pegando mais ou menos, só que a galera aqui que tá confiando, né? Então, galera, ó, eu vou mostrar aqui na minha câmera, ó Mão levantada, estou andando automaticamente Porém, tá muito lerdo, né, pô? É, eu acho que tá meio lerdo mesmo, véi Vamos aumentar a velocidade dela? Bora Aqui E pra fazer a amarela, eu vou precisar de açúcar e pepita de ferro Pepita de ferro é até que de boa Vou fazer dois packs aqui Agora vou precisar de açúcar Ó, se ele tinha uma plantação, ele tem no sistema de pau dele, né? Irmandade e família E família não briga, né? Mano, família, família não liga, né? Mano, família não liga, ele pega uma açúcarzinha Mas fica de açúcar, né? Humilde, né? É ligeiro, véi Tá bom, vamos ver se ele tem aqui cana ou tem açúcar Mano, o rastro tá passando aperto Não, mas sabe o que eu sei que tem? Eu vou ter que deixar umas pra ele aqui Eu acho que o Delete se patente Não, alguém tem que ter, porra Mano, eu vou tentar uma parada diferente, LG E se der pra usar a Bonnie Mil na cana de açúcar? A gente não testou, pô Cara, é uma possibilidade Dá Dá? Dá, aham Sério mesmo? Sério mesmo, tô usando aqui, véi Cadê você? Tem casa ou tá onde? Não, tô lá no cantinho das canas de açúcar Traz mais Bonnie Mil, fi, porque eu não tenho muito não Não, relaxa, peguei do Delete Mano, eu fazendo um negócio pra não ter que roubar de ninguém O cara vai lá e rouba Mas não roubei, é o Delete, ele não liga Hum, tá bom, vai lá Vai, vai, vai Você vai plantando e eu vou quebrando Aí, ó, farm automática de cana de açúcar Pra que máquina, viu? Pra que máquina? Exato Tá, deu quantas aí? Mano, deu 41, pega aí Vou jogar aqui no sisteminha E agora é só fazer as amarelas Fazer o máximo que der Boa, fizemos o máximo que dá Agora, cobaia humana Você vai ser utilizado novamente Calma aí, calma aí Vai lá, cobaia humana Meu Deus Caramba Essa já tá boa Eu acho que eu vou parar por essa Não vai precisar fazer a vermelha, não Eu acho que não vai precisar de uma outra, véi Essa aqui já vai dar conta Tá bom, agora a gente precisa do seguinte O quê? Calma aí Calma aí Calma aí Você pega impulso e cai daí Opa, não presta, gente Opa, não presta Tem que olhar pro chão 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 Funciona, funciona Tá, ó, a porra, seguinte Normalmente nesse tipo de farm A gente acaba usando aquele vidro Que bloqueia a luz, correto? Correto Mas a gente vai formar aldeão Então não vai precisar A gente vai precisar fazer uma crate A porra Então vamos ver como faz uma crate aqui Arrouba a crate Ó, a porra Tô fazendo aqui uma crate da pequena Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho maior Uhum Deixa eu ver Ah, não vai dar Eu vou fazer só uma da pequena mesmo, porque já tá ótimo Com uma crate Eu vou ter que fazer um upgrade dela Que é o upgrade de Collector Ok, mas peraí Você vai coletar o quê? Villager não dropa looting, velho? Então, existe a chance dele nascer com umas armaduras bonitinhas estéticas Daí é só pra ir pro Upa Upa não me atrapalhar, tá ligado? Ó, e com isso a gente tem um upgrade de Collector Você já conhece esse upgrade, Apu? Hum, não faço ideia, mano Ó, ele é bem legal, ó A gente coloca ele aqui na crate e vamos configurar ele Eu vou aumentar só um pouquinho aqui, ó, o tamanho dele E vai estar ótimo Você vai ter essa incrível crate desse tamanho? Só isso aqui já basta Depois, se precisar, eu vou dar upgrade Mas é que se parar, nem vou precisar a cara dela Ah, tá, entendi, entendi Tá, então vamos lá Onde você tá pensando em fazer essa trap, velho? Dropei, ela pegou, né? Bem boa, né? Uhum Tá, então, eu tava pensando em fazer ela numa área longe daqui Só pra não largar pra ninguém, né? Que eu acho que é uma boa, né? Cara, eu acho que é uma boa, mano Mas você vai usar esse spawner pra sempre? Tipo assim Então, não vai ser muito tempo Porém, eu não quero gerar nada que possa ser ruim pros outros Ah, e onde você pensa em fazer então? Eu tenho uma área bem boa Só que é meio longe Então, calma aí que eu vou te levar lá Você vai fazer agora Que eu vou rapidão Passa as coordenadas que eu vou rapidão Você quer ir a pé? Tá bom Quero ir a pé, mas eu quero as coordenadas Ó, vou te passar as coordenadas Você vai criar um waypoint Se você chegar em menos de dois minutos da vida real Eu te dou desconto Senão você me dá desconto, pode ser? Fechou, fechou Tá bom Abre seu bagulho de waypoint aí, Apu Ok Tá bom Tá pronto? Pronto X 25.937 Sério? Sim Tá E o Y? 24.070 Por que que você... Ah, não O Y é 64 Desculpa, aquele era o Z, tá? Calma aí O Y é 64 e o Z? 24.070 Por que que você tá tão longe? É a lajota, a lajota exploration Não pode atrapalhar a vida de ninguém, Apu Por que? Você tá vindo? Você tá tipo 35 mil blocos Não, calma aí Eu tô salvando waypoint Calma aí É pra cá Tá Ok, ok Vamos lá, né? Eu acho que não chega em dois minutos Mas vamos tentar 3, 2, 1 E let it go Foi É, menino Apu Mano, não deu, velho Mas é por causa do servidor Leg do servidor que não tancou Ó, Apu Se tu ganhasse Tu ia me cobrar até a minha alma desintegrada Um pó pagando Se o servidor não tivesse causado lag pra todo mundo, eu conseguiria Mas olha, o pessoal tá até reclamando no chat, LG Então, Apu É, ninguém falou que tinha alguma regra contra isso, cara Então, se não tem regra, eu não pago também Tá bom, Apu Você tem duas opções Ou pagar Ou pular no lago que deleta um item aleatório do seu inventário Que? É, ele vai pegar um item aleatório Você vai deletar, não importa qual item Pode perder sua carne O que é isso? E aí, vai pular ou vai pagar? Não, você tá louco Manda dez contos E você não deletar do meu tridentão, LG Não, não Manda dez contos, então Manda dez contos, então Vai cagar, vai, vai Vamos lá, onde é que você quer construir isso? Vai O lago não deleta não, só pra avisar, tá? Tá Ó, menina Apu Eu tenho umas madeira bem bonita aqui, ó Deixa eu dropar pra você Aqui, ó Tava pensando a gente fazer com tábua dela, cara O que você acha? Hummm Legal Ela é meio rainbow É meio rainbow, né Ó Até onde eu me lembro O spawner, ele spawna uma área de oito por oito, correto? Correto Então, tipo, aqui pode ser a área que os bichos caem Um, dois Eu acho que eu tô Eu acho que você deveria fazer de uma maneira diferente A espada, ela não bate em área? Ela bate, mas só os aldeões caem aqui, não é? Então, pensa comigo Se você empurra todos os aldeões pra um canto E depois afunila eles pra um ponto só Eles vão vir tudo, tipo, na diagonal Ficar travadaço aqui, tá ligado? Aí você só pega e deixa a espadada Tá, gosto da ideia, hein Então vamos marcar a área no chão pra ter essa madeira bonita A gente também não sabe então Tá bom, ó Menina, porra Na teoria Essa área aqui que a gente fez agora Já é pra ser o suficiente pro spawner funcionar, né? Correto Tá, vamos só testar se tá spawnando Pega a varinha Taca a arma Ele tem que spawnar só dentro dessa área Se isso acontecer Já é um grande avanço É, ó, nasceu aqui Dois aldeões E eles nasceram dentro da área Fechou? Fechou Então, a gente só tem que afunilar eles em algum local Eu tava pensando Na gente tentar fazer sem paredes O que tu acha? Tem paredes, velho Eu acho difícil, mano Tu acha que não dá? É que assim Talvez dê Se você colocar, tipo assim Uma trava aqui, né? Por exemplo Não, sem paredes eu digo atrás E dos lados aqui, olha Ah, eu acho que dá, mano Tá, e onde a gente vai afunilar eles? Deixa eu pensar Aqui, ó Já tô trabalhando nisso Trabalha, apu Trabalha, apu Tá, apu Do jeito que tá agora Eu acho que não tem como eles nascer em outro local Vamos ver Eu acho que talvez Deixa eu fechar uma coisa aqui Deixa eu fazer um teste, ó Vamos ver Eu sou um villager Ó, imaginei, velho Coloca uns vector place empurrando pra dentro E aí GG, velho Isso, parece que não consegui Parece que não consegui escapar Olha aí, ó Escapou, viu? Bora lá, velho Tá bom Menina, por Finalmente Terminamos Agora tem muitos aldeões Porém tem um problema, por Pra eu subir o dano da minha espada É, ó Ela tá em 28.5 Eu preciso ter 400 de mana E eu só tenho 335 Então, por que não fazer uma magia que aumenta a mana? Uma magia que aumenta a mana Ok É, é temporária Mas ela é boa Quer ver? Deixa eu ver, manda aí Ó, pô Eu vou pegar a faquinha aqui Uma, duas Apertar M Eita Isso daqui são círculos mágicos, apu Pra fazer a magia do marrom Só que eu vou fazer várias de uma vez Mano, eu não tô entendendo, velho E aí, o que você vai fazer com isso? Eu vou fazer vários círculos pra depois ativar Deixa eu só curar minha vida Senão eu vou Não vou conseguir fazer mais, apu Porque tipo, um desses círculos aqui quando ativo A minha mana vai pro céu Só que agora imagina se eu fizer Sei lá uns 10 Então, eu tô pensando aqui, velho Nem eu fiz tanto ainda Então eu não sei quanto que vai dar Você pode me contar quantos que tem, por favor? Tem 15 Agora 16 16? Tá, eu consigo fazer 16 certinho agora Então, apu Um quartzo em cada Olha que bonitinho E um pó de redstone Ó, pra você ter noção, apu Eu tô com 367 de mana E eu tô girando um de mana a cada uns 3 segundos Tá bom? Ó, girou um de mana agora Agora girou outro Então demora, né? Ah, demora Bom, apu Tô com 450 de mana Tô com 0 Tô com 472 Uxi Ué, mas esse aqui é infinito? Tô com 300 Não, ele vai durar por 12 horas E depois ele vai começar a sugar minha mana Daí é só jogar fora Agora é só matar os aneons à vontade Meu Deus Olha isso Olha isso Eles botam tudo Bota aqui Meu Deus É Agora a minha espada se encontra com 34.5 de dano, porém Que a torjeira não é mais mana Agora é só ficar clicando aqui Enquanto nasce mais aldeões pra formar Mano, que da hora, véi Então, e é tudo bem baratinho Porque é esmeralda e quadros, são itens baratos Agora vem aqui, ó Eita, pega Pegou de raspão em tudo, né? Foi mal E por mais que o spawner não seja tão rápido Você percebeu que tipo Nem existe a necessidade de eu melhorar ele Porque mesmo com essa geração de mana ultra quebrada O mod não consegue acompanhar o mod da magia Ele não consegue gerar tempo suficiente Pra dar conta dos aldeões Ih, verdade Nossa, então tipo assim Já tá no timing perfeito, véi É tipo A quantidade de mana pra quantidade de villager É, ó Spawn outro aqui E porque cada aldeão que eu mato Ele me tira 400 de mana Que é tudo que eu tô gerando, tá ligado? Então Sim, pode crer, véi Tá, agora Ah, pô, eu posso te dar uma espadada? Calma Você tem alguma cama aí? Não gostou da resposta, né? Não Ok, vai Me dá uma espadada aqui, LG Vai Tá bom, tô com 36 de dano, tá bom, apu? Você quer normal ou crítico? Você que decide, vai Agora o bagulho tá bom, apu Mas Essa é a mesma espada que há um tempo atrás me deu 3 coração, véi Cê é louco É, apu E eu só tô começando Porque eu quero chegar no limite dela E eu não sei qual que é LG, eu só sei de uma coisa Essa espada precisa tá na minha coleção Quanto cê quer nela, LG? Quanto cê quer nela? Ah, tu quer uma espada dessas? Ah, deixa eu ver Aqueles meus 10 contos que cê ficou me devendo, apu Uai, 10 conto pra essa espada roubadaça? Não, não vou nem comentar não, tá aqui ó, LG Tá na mão já, pode pegar aqui Não, 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 não 10 conto é a Calibur, a versão base Não, a Calibur eu já tenho O Baxini tá dançando, apu Que isso, que susto Eles estavam dançando Uai, por quê? É, então Ah, tá, tá, tá Precisa que você queria a Calibur Essa aqui, a Morgana Ela precisa de um ritual a mais, aquela lá Então, cinquentão Ó, meu Deus, tá, eu já te dei 10 aí, hein Tá 20, 30, 40, 50 Tá na mão, LG Aqui, ó Meu suado dinheirinho Hi 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 Tá bom, cinquentão, né, apu Então, por acaso você tem uma espada de diamante aí, encantada? Não Deixa eu ver Marca o milestone aqui E só traz uma espada de diamante encantada Lajota, tá na mão, fi Aqui, ó Opa, cadê? Tá, agora, apu Vai ser bem legal, tá bom? Pula lá, pegar Mano, você jogou minha espada na água, velho Pula lá, pegar Não, não vai deletar meu item Não vai, é mentira, porra Ah, não Cadê? Você vai ter que achar Mas você vai ver que é muito da hora ela aí dentro Cadê, 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 cadê? Ué, velho Não tá aqui não, LG Você vai achar, pô, pode ficar tranquilo Uou Muito da hora, velho Não era minha espada, não Era qual? Ah, pronto Aí tá a Calibur Agora a gente vai evoluir ela, tá bom? Só fica aí um segundinho, pô Tá, calma aí Pra evoluir ela, precisa matar um villager? Um cachorro Um cachorro É, mas calma que tem como a gente pegar um cachorro Que não tem alma, daí não vai machucar ninguém de verdade Pensei em tudo, né? Fala aí, peraí Fica aí O cara pensou em tudo, velho Ai, ai, tô perdendo a minha mano Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Então, depois de 12 horas do ritual Ele começa a sugar a minha mano em vez de dar Então, por isso que eu quebrei agora, tá? Ó, a seguinte Ok Isso é muito chato se a gente tivesse que matar um cachorrinho nosso Um amiguinho, né? Então, eu arrumei um jeito de a gente pegar um cachorro Um cachorro que não tem alma Um cachorro que nem existe de verdade Que é uma ilusão Então, não vai ter problema Tá, como? Oxi Segura meu sintonizador de mana Se tem mana caso precise Ok Coloca esse aqui na mão E spawna o cachorrinho E mata ele com essa espada Com essa espada? Vai Tadinho Cachorrinho sem alma Ele não é de verdade, relaxa Tchau Você rejeitou a sua humanidade Então, agora Apu Me dá uma coisa de mana lá, por favor Caraca, que doido, véi Peraí, isso aqui gastou mana? Nem gastou mana, LG Não Ah, menos só Bom, agora você tem uma espada de dano infinito Me empresta lá vídeo só pra ver uma coisa Galera, olha só A espada do Apu veio base 7 de dano Já a minha, 43 Então Apu Vem, a tua espada, LG Ela já tá melhor que a minha Glass World, véi Olha isso Tá boa já Uh, você tem a Glass World indestrutível, né? Pra quem não sabe, galera Essa é uma espada que tem 40 de dano E ela quebra com um hit só Mas Apu foi nerd E fez ela ficar da hora Passa no vídeo dele depois LG, olha só Só porque eu sou bonzinho e tal Eu quero te ajudar na tua jornada aí, ó Pra sua Morgana Uh, o Mid, o Mid Tô até dançando aqui pra comemorar, Apu Uai, não foi, cara Ele tá com o do Herobrine Isso é meio perigoso Tá, Apu, vai o seguinte Pega isso aqui na mão e mata um aldeão ali Vamos evoluir mais pela primeira vez Bora, 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 Bora Bruno Que doido, véi É só bater Só bater Vem, vêm vilagem Nossa, vai Peraí, ela aumenta 0,5 a cada villager que eu mato É, é bem fácil, né? Às vezes vai diminuir menos, mas na teoria assim Que roubado, véi Tá, Peraí, então Peraí, corra 하니까 Pra mim conseguir fazer isso Eu preciso ter esse cristalzinho Esse cristalzinho aqui é Pra ele conseguir mais mandar do que você acumula Porque normalmente você acumula só 100 E com ele cabe 10 mil, tá ligado? Vai ter que crer, velho Vou até salvar o nome dele aqui É Então, Apu Bora deixar a espada com dano infinito? Uou, bora Simbora Mas isso vai ficar para o outro episódio Então se vocês querem ver o quanto antes Que eu trago o menino Apu mais vezes Se inscreva Deixe o gostei Passe no canal da Apu E aqui na sua esquerda Está aparecendo dois vídeos A playlist de Dripcraft E um vídeo recente Então clica aí E é isso É nóis, falou Opa